Olha quem chegou, gente, olha quem veio falar com vocês, vocês que tanto gostam dele, olha ele aqui, cigano Vladimir, e não veio só, veio muito bem acompanhado, com força e requinte, e a cigana da sorte, para trazer a vocês, se essa pessoa que você está trazendo a sua mente, pensou em você hoje, vai entrar em contato no final de semana? Vamos descobrir juntos? Peço para que você faça a sua escolha, teremos três opções de leitura, quero ouvir as três, duas ou apenas uma, pode intencionar para o mesmo ser amado, ou seres amados diferentes, fica ao seu critério, tá bom? Então, quero lembrar, relembrar vocês, que estamos numa tiragem coletiva, é um especial que estamos fazendo durante o mês de janeiro, Pensamento do Ser Amado, às três e meia da tarde, aqui no Clarividência Online, tá? Pode ser que não ressoe com você a mensagem, peço para que você tenha empatia em compreender que estamos lidando com milhares de energias, e pode haver uma egrégora de pessoas que precisam, nesse momento, ouvir a mensagem que aqui está sendo canalizada, e por isso mantemos a grande continuidade de atualização em nossa plataforma, é para atender a todos. Eu tenho certeza, se você foi conduzido até esse momento, há uma mensagem aqui em nosso canal para você, convido a ouvir outras opções, às vezes acontece da gente escolher um montinho, ouve ali uma condução errada na hora da escolha, então tenha o coração aberto, e o que for para você, agarre, e o que não for, compreenda, e tenha empatia de saber que é para o amiguinho, que também está aqui, tá bom? Mas a gente desenvolve aqui com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, e espero sim, de coração, que consigamos atender a todos, tá? Então vamos dar início, acredito que você já se decidiu, vamos começar com o cigano Vladimir, vou deixar o Lenormand fosse requinte e a cigana da sorte aqui ao lado, e vamos descobrir, vamos acessar junto a espiritualidade. Ele ou ela pensou em você hoje, vai entrar em contato no final de semana? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Ele ou ela pensou em mim hoje, vai entrar em contato no final de semana? Se engano, o Vladimir vai te responder agora. Vamos lá. Vai, meu amigo e minha amiga, vejo muito contato, muita troca de mensagem, não já começou não, porque essa pessoa está pensando neste momento em você. Vejo a ação, movimento, ó, vocês dois juntos abrindo a porta com alianças, muito pensar, muita troca de mensagem, muito convívio e construção dessa relação. Vejo aqui vocês construindo algo juntos realmente, tá? Fala sobre crescimento do sentimento, tem uma energia muito bonita quanto ao crescimento estruturado, me fala sobre resgate daquilo que a gente tem de melhor, vitalidade, fertilidade também, tá? E o progresso, tanto emocional quanto material, tá muito favorável para vocês, tá? Muita proteção aqui para essa relação. Se engano, o Vladimir veio e respondeu. Sim, essa pessoa está pensando em você hoje. Não pensou, está pensando e vai entrar em contato no final de semana. Desejo luz, sabedoria, ô tchaca, caminhos abertos a cada um de vocês. E agora quem se conectou ou fosse requinte. Vamos juntos? Ele ou ela pensou em você hoje, vai entrar em contato no final de semana? Ana, autoriza o plano espiritual para que se manifeste, assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, me mostram uma mudança de consciência aqui, tá? Eu vejo que você está nas lembranças dessa pessoa, tá? É como uma energia de despedida aqui. É como se a pessoa já tivesse a consciência que não vai dar para seguir daqui para frente juntos. Essa pessoa pensa em você e tem boas memórias de você. Mas eu vejo que há uma impossibilidade de estarem juntos por algum motivo. E vejo essa pessoa com algo seu, ou um cheiro, uma peça de roupa, algo nesse sentido. Ou que realmente, algo que saiba que você gosta, que quando olha, te remete a você, tá? Me fala aqui sobre a necessidade de seguir em frente e virar a página. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Não vejo procura neste final de semana. Eu vejo essa pessoa muito certa e consciente quanto a isso. Mas que tem boas lembranças e boas memórias, tá? Sobre você. Tudo bem? Pensou em você hoje? Pensou porque teve algo que remeteu a você. Algo que essa pessoa viu que veio você à mente, ou realmente pegou uma foto que você estava junto. Tem uma música do Jorge Aragão, que é linda, que é ontem. Ontem, revirando uma... Não vou cantar, porque eu vou poupar o ouvido de vocês, mas a letra é assim. Ontem, revirando uma gaveta, de repente, encontrei uma fotografia de perfil. Quando você me olhava, é, parecia, já que adivinhava, que não mais daria certo o nosso amor. Parecia que já pressentia a dor. Pois no verso, uma dedicatória. Traz, que eu lhe tenha na memória sempre, sempre, sempre mais. A foto amarelou. E aquele amor, que o tempo engarrafou ao lado de um sachê, me trouxe até você. O tempo que passou, espero que você seja feliz como eu sou. E o filme que passou, feliz, mas sem você. Só hoje é que eu pude entender que ontem. Gente, essa música é linda, 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 linda. O Jorge Aragão é um poeta, né? Você pode recitar as letras dele, né? Você não precisa cantar. Você recita, porque o homem é um poeta. Procura depois. Pois ontem é uma letra incrível e é o que diz aqui essa mensagem para vocês, tá bom? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a vocês. E a gente, vamos agora, minha gente, vamos. A cigana da sorte. Ele ou ela pensou em mim hoje, vai entrar em contato no final de semana? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá. Essa pessoa que você trouxe à sua mente pensou em você hoje? Eu vejo essa pessoa te defendendo, tá? Não é nem que pensou. Alguém falou algo, tá? Ou essa pessoa viu algo e alguém comentou, e essa pessoa te defendeu prontamente, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa vai se movimentar para ir ao seu encontro. Mas pode entrar em contato, falar, ah, lembrei de você, gente. Ah, né? Isso eu vejo. Mas há um obstáculo aqui, há uma situação, sim, tá? Que impede vocês de se encontrarem nesse final de semana. Mas nada impede do outro e do próximo. Mas eu vejo que essa pessoa vai ter uma atitude de te defender, tá? De alguém fazer um comentário, de alguém dizer algo. E totalmente espontânea a pessoa te defender, tá? E isso é a prova de que realmente há um carinho, há um bem-querer aqui. Agora aguarda o capítulo das próximas, porque eu não vejo um término. Eu vejo uma continuidade daqui para frente, tá? Vejo procura, vejo cura de algo e superação de obstáculos. Mas primeiro vai haver aqui essa situação, onde essa pessoa vai te defender. De algo, de alguém dizendo algo. E vai ficar tudo assim, oi? Pois é. Pode haver a procura no outro final de semana. Não impede, reafirmo. Não vejo nesse final de semana. Pensou em você? Nem estava pensando, mas a situação levou a pensar. E aí isso faz um despertar. Nada é por acaso. Tá, meu amigo e minha amiga? Pode procurar até durante a semana, tá? Aqui está bem aberto para fortes emoções. Prepare-se. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês, meus amigos e amigas. E a gente se vê no próximo contato. Aqui do nosso universo, do Clarividência Online. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.